...do... Mas a gente já fez duas letrinhas aí que fizeram... ...e sempre... ...a gente vai... ...e algumas pessoas que deixam de casa... Namastê... ...bem-vindo ao universo do Yoga Pace... ...aqui nós estamos... ...aqui nós estamos fazendo um vídeo de Yoga... ...para você curtir em casa fazer a sua prática... ...manter a sua energia elevada... ...na onda do bem-estar... ...na onda da vitalidade... ...da alegria... ...da leveza... ...e da paz... Então eu sou o Osmar Souza... ...sou professor de Yoga... ...e nós vamos fazer uns movimentos... ...para você distensionar do seu corpo... ...e ficar com a vida... ...cada vez melhor... Então... ...inicialmente eu vou... ...colocar a palma das mãos unidas... ...eu vou localizar o mantra OM... ...três vezes... ...e depois nós vamos começar os movimentos... ...então é bem assim... ...o mantra eu inspiro... ...fecho os olhos e... ...Om... 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 ...então agora... ...abrindo os olhos... ...eu levo os braços à frente... ...estendo bem os braços... ...e movimento... ...os punhos... ...soltando os punhos... ...ai eu entrelaço os dedos... ...e dou mais uma estendida... ...acima e à frente... ...relaço os ombros... ...coluna ereta... ...respiro duas... ...três vezes... ...profundamente... ...puxo o ar... ...e solto... ...mais uma... ...e desço os braços... ...soltando o ar... ...uma flexão lateral... ...a lateral... ...então aqui eu vou dobrar... ...o cotovelo de baixo... ...estender... ...o braço de cima... ...como fosse atingir a parede... ...lá do outro lado... ...olho para a palma da mão... ...respirando três vezes... ...e retorno devagar... ...o mesmo para o outro lado... ...flexiono o joelho... ...o cotovelo de baixo... ...e estendo... ...o cotovelo de cima... ...direciono o olhar... ...lá para a palma da mão... ...e respiro três vezes... ...bem para o fundo... ...experta. ...na inspiração eu retorno... ...e agora eu desço o tronco à frente... Pernas cruzadas, relaxa, corpo à frente, sol, respira o fundo três vezes. Retorno devagar, troca o pé que está na frente, vai para trás e desço novamente, respiro três vezes bem profundo. Na inspiração eu retorno, vamos fazer uma torção sentada. Então, tornozelo direito na linha do joelho esquerdo, braço esquerdo eu elevo, inspiro, solto o ar e abraço a perna, braço direito lá atrás, seguro firme o joelho e realizo uma torção. Direcione o olhar por cima do ombro lá atrás, abra bem o peito, o pé fica ativado para trás, respirando e torcendo. Posso direcionar o queixo para frente e depois para trás. Três vezes, dois, três, solto todo o ar e torço um pouco mais e retorno, inspirando e troco para o outro lado. Tornozelo esquerdo na linha do joelho, deixo o pé travado para trás, inspiro, solto o ar e abraço a perna. E vou abrindo o peito, giro o queixo na direção do ombro contrário e vou fazer três movimentos com a cabeça. Três, dois, três, solto todo o ar e torço um pouco mais e retorno, inspirando. Então, agora, coloco os pés unidos, seguro os pés, plantando os pés unidos e vou soltar o quadril. Respiro, respirando e movendo. Essa postura é uma postura que você pode treinar para aliviar qualquer dores ciáticas, dores na lombar. Então, distensionando e respirando, agora, posso estender a perna direita, colocando a esquerda em cima da coxa. E posso fazer o mesmo movimento de soltura, chamando meio lótus. E aí, para o outro lado. E aí, para o outro lado. Então, são pequenas dicas rápidas de soltura das articulações, da musculatura, onde você pode praticar em sua casa. Você pode praticar aonde você estiver. Sempre respiração bem profunda, sentindo o seu corpo. Então, fizemos para os dois lados. Agora, mantenhamos os pés, planta dos pés unidos. Eu seguro, no baixo do pé, e vou descer à frente. Os cotovelos vão flexionando e eu vou descendo. Respirando. Aí, retorno uma vez. Vou descer mais uma vez. Agora, com permanência, respirando lento e profundamente. Retorno devagar. Apoie as mãos. Lá atrás. E abre bem o peito. Apoie as mãos. Ombro para trás. Peito aberto. Respiração ativada. Movimento com a cabeça suave para cada lado. Esse é um pequeno relaxamento. O que você pode fazer no seu dia a dia, para abrir bem o peito. Respira profundamente. Respira profundamente. E retorna devagar. Para encerrar, uma postura que ajuda a equilibrar bem a energia, distensionar o corpo e recuperar a energia vital. A gente chama no yoga a postura da criança, que ela é bem assim. Primeiro, as mãos com o chão. Alonga um pouquinho as pernas. Toca o chão. E deita a cabeça. Primeira parte, palma das mãos com o chão. Segunda parte, dorso da mão no chão. O joelho mais afastado, fica mais confortável e solta o seu corpo. Esse é um momento relaxamento. Em que você deixa a força da gravidade trabalhar e atuar no seu corpo. Então, nessa posição, você pode ficar por bastante tempo. Então, nesse momento, é uma demonstração. Então, você vai poder ficar por bastante tempo. Agradeço a presença. Agradeço esse momento. Harion. Namastê. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.